Fala aí Platinovski, você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, continuando o vídeo de ontem, né, Bem? Ainda não, fui lá pra fazer a base, galera, tava indo pra lá... Platinovski, querendo amizade? Não, tá cheio de loot, né, Platinovski? Ah, quer amizade? Fica dando cutelagem? Então, toma aqui, ó, morreu com a... Nossa, na testa do Platinovski ainda morreu a bolsa, só... Respeita o Alpha, Bem. Respeita a lenda. Me dá o loot, Bem. O Alpha só agradece, sempre. Bom, galera, depois do vídeo, como você viu, saí da televisão e tava indo lá pra... Pra... Em frente à build, né, galera, pra mim fazer a base, né? Só que eu escutei um barulho de tiro aqui, tropa, de pistola, né, revólver. E aí eu peguei e vim aqui correndo, né, tropa, pra ver se eu conseguia matar alguém, né? Cheguei aqui, o Splatinovski já tinha matado o outro e tinha esse daqui aqui em cima, galera. Eu não tinha visto ele ali, só que ele ficou se movimentando lá em cima e acabei achando ele, né? E graças a Deus consegui matar ele. Mas, enfim, Alpha só agradece peluxa, tô triturando as coisas agora, a mochila tá cheia já. Engrenagem e chapa eu não posso triturar, galera, por mais que eu tenha mais que 10 já. Vou fazer a minha base aqui. Vou fazer o mesmo lugar que eu fiz na... daquele outro servidor daquela vez, tropa. Que lugarzinho bom de você fazer em frente a bio, ó. Tem uma sala roxa, né, galera, dá pra você fazer meio direto aqui, né? Tem uma pedra aqui, eu vou esparmar essa pedra aqui já também, né? Já upar lá dentro já, né, tropa. Tô com pedra na mochila aqui, tem outra conta também que tá aqui farmando, né, tropa. Colocar escadinha, sem escada dá pra subir. Ainda bem que eu consegui colocar a fundação alta da outra vez. Eu consegui colocar a fundação alta, só que ela tá a fundação no escotão alta, galera, por causa do morro, né? Bom, galera, aqui tem um cartãozinho roxo, né, tropa, que dá pra... Pra comprar. Onde tá a platina aqui, ó? Ixi, meu Deus, tá armado. Toma, tomou 45. Puxa a outra. Tomou mais que 45, tomou 90. Já tomou 90. Ah, enfermeira me ajudando. Pega aí na enfermeira. Boa, morreu a bosta. Tinha respeitada também. Mais um dia ele me matava, ó. Esse 38 é muito apelão, né? Ainda mais se tiver aquela skin, né, que aumenta o dano. Nossa, a platina tomou tanto da enfermeira que entrou até pra bar da terra. Já ficou enterrado o platinócio. Não voltou nem pro lobby, já foi direto pro caixão. Quer dizer, ele ia pro cimité, né? O caixão nem... Nem apareceu o caixão, coitado do platina. Foi enterrado vivo. Platina! Vamos buscar mais luxo aqui, galera. Tô triturando as coisas. E já pegando de volta, que eu tô cheio de luxo já, galera, na mochila. Eu vim aqui já pra triturar algumas coisas. E acabei matando esse platinócio aqui, né, tropa? Que tava pro luxo também. Bom, tá vindo lá fazer cartão, galera. Mas primeiro eu vou guardar essa peça aqui lá na base. Tô com 509 PS, tem que avançar a bancada, ó. Beleza, já avançamos a bancada. Agora só falta estudar a bomba óleo, tropa. Bom, galera, comprei aqui o cartãozinho roxo, tá? Eu comprei até com a outra conta, na verdade. Porque não tinha mais tiques nisso aqui. Não quis carregar, a outra não quis carregar, né, galera. Já tem o tiquezinho. Mas eu matava atrás da parede, eu não sabia dessa. Opa, beleza. Então vou fazer o cartãozinho roxo aqui, galera, na bio mesmo. Esse cartão aqui é comprar, tá, galera? Eu comprei esse cartãozinho aqui por 90 cupom comercial, tá? E rezar pra que venha alguma coisa boa, né, galera? Se venha alguma coisa boa, a gente tá muito bem. Agora se vem só chapa, engrenar, essas coisas. Infelizmente, a gente acaba saindo prejuízo, né, tropa? Não prejuízo nem só de gastar o cartão. Mas como prejuízo também de gastar dinheiro pra comprar o cartão, né, tropa? Que bom. E tem mais uma coisa também que muita gente que é novato no jogo não sabe, né, galera? Infelizmente, dá pra você comprar, né, cartão roxo, por exemplo. Dá pra você comprar algumas coisas aí que é muito apelona, tropa. Muito apelona mesmo. Principalmente pra quem joga em clã, galera. Dá pra vocês comprar uma caixa ali que é cartão roxo. Ou vem um drop, galera, com aquela pistolinha vermelha, tá? Então é muito apelão, galera. Muito apelão mesmo. Vamos fazer essa sala roxa aqui e vamos ver o que a gente consegue. Lembrando pra te chamar, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, tá? Ó, caixa estrela. Meu Deus do céu, refinador titânio. Caraca, galera. Meu servidor acabou de começar. É o primeiro dia, galera. Tá no início, servidor. Mas como assim, gente? Não pode, galera. Não tem lógica isso. O refinador titânio no primeiro dia. Mas não tem lógica. Então é por isso que lá no servidor que eu tô jogando com o dequê, dentro do servidor da live. Nossa, falando isso aqui, a base vai entrar em DK, né, galera? Eu não entrei mais lá no servidor. E nem vou entrar também, né, Ben? Só segunda-feira. Mas se a base tiver entrar em DK, a gente entra em outro servidor, sei lá. Ou a gente... Eu acho que o próximo nóis lá tem a senha, o China. Acho que ele vai colocar a coisa no gabinete lá. Então a gente vai levar o luxo pra base dele, né, tropa? Morre. Morre. Nossa, três de pelada, meu Deus do céu. Não é possível. Esse jogo tá muito roubado. Tome. De onde você saiu, bichinha? Não quero fazer exame. Já falei. Beleza. Engrenagem. Falta pouco. Ah, ele veio daqui de dentro, ó. Aquela enfermeira. Chega a ser atravessar as paredes aqui, o que não é nada incomum, né? No Let's Tudo é possível, né, Ben? Não é nada porque o nome é Let's Day Bulls of Hackers, né, Patino? A gente lembra de falar em hack que nesse jogo tem dois hacks, né, galera? Mas já vamos tomar o famoso também, né? Todo mundo reportando rapidinho ali. Bom, galera, aqui já vamos aprender a nossa bomba óleo, então, né? Beleza. Tá a fórmula. Prontinho, galera. Já aprendemos a bomba óleo. Estamos aqui com o outro cartão rojo de novo. Já vamos fazer daqui a pouco. Vamos começar a raidar a nossa vizinha, tal. Já tinha dado a bação usada aqui. Não terminei de quebrar pra poder não aparecer a notificação pro Platinov. Ih, porta de ferro. Ah, não. Aqui tá de pedra. Dá pra raidar. Beleza. Consegui colocar a bomba. É mais um pouquinho já explora. Beleza. Boa. Já quebrou foi tudo. Oi, Platino. Tá dormindo. Nossa, o Platino é coitadinho. Deixou a base um quadradinho desse aqui de pedra, meu Deus do céu. Certeza que tem forja queimando ferro. Quer ver? Ah, eu tô falando. Mas tá queimando um pouquinho de cada coisa, né? Seu meu patrão é desse jeito, galera. A galera tem preguiça de farmar. Porque você farma, farma, farma e não sai do lugar. Ih, morreu uma bosta. Platino, respeito ao Fábio. Quero uma vez a base do Platinosa. Platino, sua base é minha. Platinovski. Platininha, sua base é minha. Platininha, sua base é minha. Bem, era uma vez a base do Platinosa. Virou farelo. Vou comer com farofa, cara. Esses farelo. Vou comer com farofa, o farelo da base do Platinosa. Meu Deus. Que o Alfa tá falando? Não é possível. Bom, galera. Eu fui formar o cartão roxo com a minha outra conta, galera. Pra poder subir level 10, né? Pra poder fazer uma 8x. Também pra subir level 5, né? Pra fazer o helicóptero, esse tipo de coisa. Que eu vou precisar pra mais tarde, né? E aí, tem um dos pet nossos aqui que tá aqui dentro da sala, galera. E eu vou vir aqui tentar matar eles, né? Eu não sei se eu não cheguei a ver, né? Na outra conta, o jogo fechou. Não consegui ver se eles tiraram a resistência do... Ah, tá liberado, liberado, liberado. Caraca, que arma pelona? Que arma é essa? Meu Deus do céu, carrega. Morreu a bosta Platininha, respeito ao Fábio. Nossa, que arma libera dano. Morreu com a bosta. Boa, Platininha. Caraca, galera. Aquela 12 de dois canos, galera. É muito apelona essa arma. É muito apelona. Vocês viram? Eu tô com roupa de osso full aqui, galera. Um tiro o cara me deu. Eu já fiquei com 40 de vida, ó. Dois tiros o cara já finaliza. Mata e finaliza ao mesmo tempo. Tem outra aqui, que era dois caras, galera. Tentando logar já na outra conta aqui. Mas tá difícil, galera. O jogo demora demais pra entrar. E é geralmente quando você tá com pressa, né, tropa? Olha, a 12 de dois canos, falei? Essa 12 é apelona, tropa. Tem gente que fica usando aquela 12 de um cano ali, né, galera? Aquela 12 pequenininha de mão. E ela é muito ruim, galera. Tem gente que pensa que ela é melhor lá, Platininha, atirando. Meu Deus do céu. Se tivesse ficado quieto, vamos ver a morrer de qualquer jeito, né? Volta aqui, Platininha. Não corre, não. Se é desse, então, atira e corre, né? Volta aqui, volta. Olha o outro lá dormindo, ó. Olha, Platininha. Se o pé liberta, meu irmão, a bosta. Tinha respeito, ó. Fala bem. E morreu até lagarde. Tão rápido que morreu. O jogo nem percebeu. Opa, acho que não morreu ainda não. Vamos esperar mais um pouquinho. Morre logo pra atina, meu Deus do céu. Tá com roupa de steel, né? Tome. Boa, obrigado pelo loot. Esse aqui, se ele tivesse ficado quieto... Não, mas ele ia morrer igual, galera. Eu ia vir aqui pra poder... Eu ia matar a outra conta, galera, e pegar o loot, né? Ela desconectou fora da sala roxa. Eu já tinha feito a sala. Tava indo pra baixo. Aí o... Ó, o outro aqui logou. Morre. Caraca, mas essa luz tá muito ruim, trova. Meu Deus, meu Deus. Superfala ela de novo. Não pode ser, gente. Leste, pelo amor de Deus. Para de mexer na nossa Uzi. Porque se não mexer na... Ó, o cartão roxo, boa. Aí ele que... Será que ele matou minha outra conta? Não, minha outra conta tá aqui, uai. Então, eu vou levar tudo embora. Depois eu vou... Eu volto aqui buscar. Enquanto dá tempo de logar na outra conta. Porque senão vou acabar perdendo esse aqui. De qualquer forma, não tem lugar pra colocar na mochila, né? Acelera bem. Vamos sair voando. A outra conta logando aqui, já, galera. Bom, galera, consegui guardar todo o luxo na base. Amizade? Mas não tem amizade não, assim. Toma sua amizade, pai. Morreu a bola, sabe? Platina, respeitado, Fodem. Esse pra tirar o mel da live. Chave? Não sei. A gente não tinha luz nenhum, meu Deus do céu. Gastei uma munição de doze ator. Bom, é a mesma esquina, galera. Não dá pra saber se é o mesmo cara ou não. Não lembro o nome dele. Mas enfim, vamos lá. Ó, tem uns caras atirando ali perto da Abandonete também, troca. Vamos lá tentar matar ele. Olha lá, ele tá armando rua ainda, ó. Um, dois. Ah, tem SMG. Acelera bem. Peraí, mas sempre me tirei pra atirar. Toma. Toma, morreu com a bosta. Tinha, fez a alfa, vem. Vem, toma. Toma, tirinha. Tomou na testa. Correu pro lado. Tio, tomou pra esquerda, morreu com a bosta. Tinha, só ia usar o revê, ainda morreu de novo. Coitado, deu tempo nem de levantar o reviver dele. E acabou munição também, né? Se tivesse esperado um pouquinho, teria me matado, né? Daí ele usava o reviver. Mas é afobado demais, com medo de perder loot. Acabou perdendo tudo que tinha, né? Cadê essa SMG? Boa. E roupa tifuosa, galera. Pra você ver o tanto que essa 12 é apelona, troca. Essa 12 é muito apelona, galera. Muito apelona mesmo. Não tem nem espaço no mochilo, mas vou jogar umas coisas fora aqui. Veja, já peguei tudo. Olha aí, galera. 421 peças, full loot. Vou levar esse aqui embora pra base. Depois eu volto aqui, tem mais um platino aqui. Beleza, galera. Já guardei tudo lá na base. Voltou, o platino tá lá na frente lá, ó. Acho que ele tá indo fazer a sala de cartão. Ele tá com a SMG também, porque eu vi ele atirando aqui antes. Não sei se ele tava matando o boot. O zumbi, né, galera? Acho que ele tava matando o zumbi. Mas ele tava dando tiro de SMG aqui. Ou é famas, né? Beleza. Oi, platino! Olha só a testa aqui. Eu tô vendo. Tá brigado? Toma. Ah, se mexeu bem na hora. Fica parado aí, platinovski. Vem, senti o poder da dor do alfa. Toma, meu irmão. Boa bosta. Tira e respeita o alfa, bem. É isso aí, platinovski. Muito obrigado pelo loot. Bom, galera. Eu vou só levar esse loot aqui embora pra base. E o vídeo vai ficando por aqui, bem. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Até, galera. Amanhã continua o vídeo, beleza? Esse servidor tá muito insano. Tchau, vocês viram aí. Refinador Titano no primeiro dia, galera. Primeiras horas do servidor, né? Coisa que eu achava que era impossível, né, tropa? Então é isso aí. Valeu e fui!